Força aproxima com o X, agora ao outro lado, CRL, pra não falar outra coisa Olha o Killer, vai tirando pra ali o HP, X10 ao outro lado, já vai avançando sobre o adversário MT7 com o gelo, vai sendo aplicado nas costas, vai levando bala, complicou um pouquinho pra ele 70, oi, 30 de HP, acabou ficando no chão, indo pra cima, o XX vai avançando Ao outro lado o Killer vai pegando posicionamento, o X vai avançando contra ele, não tem essa não MT7 ao chão, fica, vem daquele jeito, tentou puxar a capa, não conseguiu, o X ao outro lado Vai tentando aí de qualquer jeito, o adversário vai tentar sufocar entre um gelo e o outro E o Killer que se aproxima, X10 com 37 de HP, X ao outro lado, vai avançando, tem essa não Quero ele botar no chão, finalizar com sucesso, vai que é tua menino, tá na tua mão Levando pelas costas, o gelo vai sendo aplicado, no cemitério ali, vai pegando fogo Olha que o Killer vai marcando muito bem, deu uma retornada, sobre o outro lado do muro Temos o adversário, o X10 vai pra cima que não quer nem saber Ai meu Deus do céu, o segundo jogador acaba ficando ao chão Killer de chupetinha, vai metendo a bazária É isso aí, percorrendo o caminho aí então pra tentar sair dali do confronto Pra tentar levantar a sua equipe X10 acaba levando bala pelas costas, mas nada acontece